Está buscando um servidor DTS? Convide seus amigos e venha para o TeamSpeak oficial do maior grupo de Warface, Warface Brasil, a verdadeira liga dos games. Link na descrição do vídeo. Salve, salve pessoal do Youtube. Estou me chegando com mais um vídeo para vocês. Nesse vídeo pessoal, estou trazendo aqui uma partidinha, uma gameplay comentada aqui com a ACRCQB pessoal. Arminha Warbox na classe de engenheiro. Arminha muito boa e vale a pena quem tem vontade de estar investindo em uma Warbox. Ela tem um dano bem considerável, tem 70 de dano. Ela tem 11 de alcance e um alcance muito bom. E ela também tem um recoil bem tranquilo de você estar controlando pessoal. E aqui só para dar um aviso para vocês por que essa gameplay está saindo tão tarde no canal. Porque comumente eu costumo trazer as partidas às 10 da manhã no canal. Mas infelizmente parece que quando alguma coisa conseguir para dar errado, parece que tudo dá errado pessoal. Não sei que cargas d'água que aconteceu aí, mas simplesmente depois da minha última atualização de driver aí do... da minha placa de vídeo né pessoal. Eu instalei a última versão aí que estava disponível aí para mim. E aí eu fui lá de boa, atualizei, tá? Tranquilão. Fiz que fazer a instalação aí do... Fui fazer a gravação na verdade da gameplay e não sei cara o que que se passa aí. Mas simplesmente que meus vídeos ficaram todos fora de sincronia. Na verdade assim, eu sempre gravo a 60 fps. E ele ficou gravado com 53.60 e alguma coisa. Mas é um valor aí totalmente fora, muito estranho. Não sei por que isso, tá pessoal? Eu des... Fiquei bem... bem triste na verdade assim. Porque eu estava com duas gameplay lá pronta. E aí fiquei com perda de sincronia aí de áudio. Ficou totalmente zoado. E eu não estava afim de ficar passando em handbrake, coisa assim da vida aí. Porque ia dar um trabalhão do caramba. E aí você acaba perdendo já a qualidade do vídeo. Então... Fui tentar descobrir aí qual que era o problema aí e pensei... Pô, a última coisa aí que eu fiz que... Que deu alguma alteração aí no meu computador foi o drive da placa de vídeo. E de defeito. Fui lá, baixei uma versão mais antiga do drive. Instalei. E agora tá de boa aí de novo gravando aí certinho aí aos 60 quadros por segundo. Não sei realmente aí o porquê desse tipo de coisa aí ter acontecido, tá? É... Problema realmente aí do... Esses drives aí é... É complicado, né? Toda semana às vezes aí tem atualização de drive. Na verdade a atualização é só porque lançou um jogo novo. Eles querem otimizar o jogo. Mas acabam cagando com tudo o resto, né? É o cara campequinho. E aí foi só então fazer um dumb ground aí... Dumb ground é isso? Dumb ground de drive aí que resolveu aí todo o problema e agora tô conseguindo aqui gravar novamente certinho aí pra vocês. Então espera aí que... Que dê pra curtir de boa. Então pessoal, voltando aqui falando mais um pouquinho aí da arminha aí de engenheiro aí. Arminha muito boa aí. Vale a pena, tá? É uma arminha aí que você consegue dar bastante HS com ela. Eu que sou ruim pra dar os HS, né, velho? Eu não miro nem um pouco direito aí. Tenho uma... Uma certa deficiência aí na hora de... De colocar o scoop na cabeça do inimigo e miro mais... Mais peitão do que... Do que deveria. Mas enfim... É... Fica aí a dica aí pra quem tá querendo aí... Tentar a sorte aí talvez numa warbox aí. Não conseguiu nenhuma outra aí. Bora lá tentar AACRCQB. É uma arminha aí que você pode tá jogando aí os... Os... Os CW aí up and cup, né? Porque ela é permitida aí no up and cup. A única coisa aí que realmente aí é um pouquinho chatinha nessa arma é que o cara sempre erra na hora de carregar. Olha, ele sempre erra o... O pente aí na... No suporte da arma e aí acaba que... Ai, 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 ai. Caramba, errei tudo tiro. Eu impido e ter dado um HS bonito ali no amiguinho, mas não deu muito certo. Bora lá, o time tá ganhando. Aí tá show de bola. Eu não tô fazendo um KD muito bom. Mas é porque realmente aí últimos dias aí eu venho jogando muito mal mesmo. Eu acho que talvez pode até ser uma questão aí da idade. Eu acho que já vem pegando, né? A gente começa a ficar um pouco mais lento. E aí acaba que demora pra... Demora pra mirar, né? Então, sei lá. Desconfio que seja, né? Porque a cada dia que passa aí parece que a gente vem ficando mais lento. Boa, boa, boa. Fiquei quase no pelego aqui, hein? Vamos encher o colete pra dar uma recuperada. Parece que o pessoal do time dela parece que andou... Dando um pouco. Achei que tinha um cara ali. Tinha, na verdade. Tem um cara aqui. Boa, Alec. Boa. Se tivesse mirado na cabeça, talvez poderia ter dado o HS. Então, pessoal, na verdade eu tô trazendo, assim, essa arminha aqui de volta pro canal. Aí não faz muitos dias que eu gravei com ela. Só que como eu gravei aí um CW, que a gente não pode estar... Acaba não comentando direito sobre a arma, né? Porque fica mais concentrado aí na gameplay, né? Você fica conversando com o pessoal do plan. Então, acaba que não tem como estar falando justamente sobre a arma. Então, acaba ficando aí um negócio um pouco vago. Então, por isso que eu tô trazendo ela aqui de volta aí. Pra poder trazer pra vocês aí essa gameplay. Caramba, os primeiros tiros aí o cara tancou, hein? Aí, HSzinho. Ah, boa. O cara matou. Tudo vai dar a volta lá, ó. Tome. Minimapa, né, pessoal? Minimapa tem que ser o tempo todo. Um olho na tela e outro no minimapa. Apesar que é difícil fazer isso, né? Mas aí, questão aí de treino. Dá pra brincar legal aí. Um olho aqui e um olho lá. Tem que ficar ligado. Quando você escuta o barulho... Porque, na verdade, é assim, né? Eu não olho o tempo todo pro minimapa. Eu fico concentrado aqui na gameplay. Mas quando eu ouço algum barulho de alguém atirando... Porque é aquele momento aí que o cara acaba espotando, né? Quando ele atira. Então... Quando o cara espota no mapa... Aí eu... Eu costumo dar uma olhada aí pro minimapa. Ver onde é que o cara tá. Que nem agora eu vi o cara ali aqui atrás da caixa... Do... Do carro velho aqui. E agora eu vi o cara vindo ali. Não foi o HS. 70 de assistência. Porque, na verdade, assim, né, pessoal? Também o que acontece aí. Armas de engenheiro, como elas não têm muito dano... Então, acaba que... É mais de... Você não vai conseguir dar o HS aí no primeiro tiro, né? Normalmente, você tem que dar mais de um tiro pra... Pra que o HS seja registrado. O time de lá já quitou quase todo mundo. Tá no final da partida. Mas, de boa, a gente vai finalizar assim mesmo. Então, mesmo que tá com... Com pouca gente na sala aí. Infelizmente, a galera acabou quitando, né? Não sei por que. Não quiseram aparecer na... Na gameplay. Então, os caras quitaram. O cara tá com uma... Uma Cry War aqui. Eu de Braavos. Eu de Braavos. Vou encher aqui meu... Ai, caramba. O cara pulou. Eu não vi. Esse não tinha explotado no mapa. Boa, Lec. Boa. Aí você jogou nice. Então, como eu tava falando aí. Armas de engenheiro. Elas acabam... É... Normalmente aí em umas distâncias maiores. Você precisa dar mais de um tiro pra dar o HS. Pelo menos... É... A minha experiência no jogo é essa. Dificilmente aí que eu dou o HS de primeira aí na... O cara morreu aqui. Eu achei que a Claymore era... Deita não, Lec. Deita não. Cara, eu fiquei no pelego aqui, hein. Ah... Era mesmo. Mas eu tava enchendo o colete. Boa. Pegou costinha aqui. Não tem problema não. Entrou mais um lá no time lá. Olha o carinha aqui querendo o pezinho de novo. Vamos dar uma ajuda aqui pra ele. Finalzinho da partida aí. E vamos ruxar no escurão aqui. Tem o cara aqui, ó. Ó, tu vê. Tipo, o primeiro hit... Ele deu... Ele deu full hit, né. O primeiro... A primeira rajada que eu acertei. Aí tive que dar uma... Uma mirada novamente aí pra conseguir acertar os... Os próximos tiros. O cara campera lá. O outro tá camperando de novo lá atrás no mesmo lugar lá. Tem um cara aqui em cima, se eu não tô enganado. Não. Foi só... Só vulto que eu ri. Boa, eu ri. Boa, boa, boa. Ei, ri. Deve ser, hein. Vamos lá, então. Terminando a partidinha aqui no farm sum set, pessoal. Acho que é a primeira vez que eu tô trazendo o gameplay nessa... Nesse mapa aqui pro... Pro canal. Normalmente aí, as poucas vezes aí que eu gravei farm, foram só o farm tradicional. Dessa vez aqui, então, eu tô trazendo o farm sum set aí. Jogando com a SR-CQB, pessoal. Arminha muito boa aí. Vale a pena aí quem tá afim de investir um pouco aí. Ah, o cara veio de cá. Essa arma aí é show, hein. Então, pessoal. Essa aí foi a partidinha aí. 36 e 17. Deu pra fazer um cadezinho maneiro aí. Também tinha pouca gente na sala. Espero que vocês tenham curtido aí. Deixa aquele like e confere a descrição do vídeo aí, que tem todas as informações do canal aí. Canais parceiros, músicas que eu utilizo nos vídeos. E, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado. Valeu. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu. E, pessoal. O salve de hoje aí vai para o Gustavo Gamer. E quem me pediu um salve em partida também aí foi o Capitão Kid. Um salve aí também para o pessoal aí do clã Megadeth. E um salve também aí para o Superfly. Valeu. E um salve também para o Gustavo Gamer. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri